Eu te declaro protetor e guardião do meio ambiente Então pessoal, vamos fazer nossas pranchas de garrafa pet? Estou aqui com a minha prancha, vamos produzir a sua também? Bora lá? Então nós vamos produzir essa prancha de garrafa pet O que vocês acham disso? Não é legal? Vamos nessa pessoal? E eu estou aqui com o meu amigo Jário, especialista em pranchas de garrafa pet E ele vai falar um pouquinho aqui sobre essas nossas pranchas de garrafa pet Essas pranchas muito especiais, olha só que legal E a gente vai produzir na nossa sala de aula O que vocês acham que vai ser legal nós produzir essas pranchas de garrafa pet na sala de aula? Vocês vão gostar de produzir? Olha, é muito legal a prancha de garrafa galera E a gente indica para todos vocês aí Fazer a prancha com o professor Vai ficar irado, depois mostrem para mim Eu estou muito feliz de estar aqui Jário, e de onde é que veio a inspiração para produzir essas pranchas de garrafa pet? Então, eu sempre fui muito preocupado com o meio ambiente, com a natureza Então eu vi as garrafas boiando pelos mares e rios e pensei, vou fazer um barco Mas como eu gosto muito de surf, eu inventei a prancha de garrafas Então para poder se divertir, e eu não sabia que ia dar certo Mas no fim das contas foi uma grande surpresa A prancha funcionou muito bem E as pessoas têm se divertido com elas E ainda ela ensina boas práticas, que é a preservação da natureza Reciclar nosso lixo, separar em casa, economizar Economizar água e luz, que assim a gente já está ajudando o nosso planeta Qual a sensação que você sente quando vê os surfistas, ou então as pessoas que não sabem surfarem, utilizando as suas pranchas, o que você sente? Olha, é uma emoção muito grande quando vê o pessoal fazendo o test drive nas pranchas É uma prancha diferente né Carlos, é uma prancha feita com aquilo que podia estar poluindo né, com lixo Então a gente faz ela se transformar em diversão, o lixo vira luxo né E é muito legal ver o pessoal se divertindo, é um surf diferente É como se a gente surfasse nas primeiras pranchas inventadas pelos havaianos, as de madeiras Só que essas aqui são feitas com o material que a gente acha hoje no lixo né, a garrafa pet que é desprezada por aí Bom, esse material aqui que a gente podia botar no lixo, a gente está usando para fazer as coisas Mas essa aqui já é o modelo 1.0 né, que a gente vai produzir lá na sala de aula, a primeira, provavelmente né Essa é a mais fácil É a mais fácil de produzir né Mas essa aqui já é o modelo top de linha né, que até ó É o modelo mais avançado né Essa aqui já tem laminação, epóxi e tal né, tem ainda os mesmos princípios da prancha Dessa pequenininha né Carlos Essa pequenininha tem 15 garrafas, vira aqui para o pessoal ver, embaixo é a cola, canos de PVC E o professor vai mostrar também para vocês como botar na garrafa pet para ela ficar durinha assim Então não tem erro, essa daqui já é mais moderna O deck aqui em cima é EVA Scolar né professor Que é para dar o que? É um monte de derrapado Para não derrapar né E também é para o conforto né, para a gente leitar em cima E essa parte que é o deck que chama, que é onde a gente vai pisar né E essa parte que é onde a gente vai deslizar nas ruas né Beleza, a gente bota as keys aqui E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fabricação Construção Dessa construção né Deixa eu botar a área aqui e vou mostrar para vocês A cola, essa cola aqui ó Eu vou botar aqui para mim quando for comprar Já fica safo né Essa aqui é a melhor Eu sei lá como é que diz isso aqui E olha galera, como é que bota a área na garrafa pet Então aqui a garrafinha está com a tampa semi-aberta O ar entra e sai Aqui tem uma bomba de encher bola né Com uma câmera de pireira de espleta amarrada aqui Então essa é uma ferramenta simples Que a gente inventou para botar ar na garrafa pet Facilitou muito a nossa construção Ruta, é importante também falar por que tem que botar o ar aqui Ah, porque ser uma prancha não pode ser uma prancha malengona não A gente quer ar para frutuar mais e ela ser mais rítica né Então vou ó, deixei a tampa semi-aberta Segurei para o ar não escapar E começa a botar ar na garrafa Olha lá E aí eu vou pressurizando, segurando bem firme para o ar não escapar E aí fecha rapidinho E olha Fica durinha A parte da conexão Olha professor É uma garrafa cortada A parte do vico, a parte de baixo E a gente conecta uma na outra É o Lego Conecta certinho, as garrafas lisas são as melhores Mas dá para fazer de qualquer garrafa O importante é que todas sejam iguais né Sejam iguais, aqui no body body a gente tem umas de Pepsi Cola, essa são de Coca-Cola Mas o interessante é a gente não tomar refrigerante Pegar essas garrafas que estão jogadas por aí na rua né E começar a coletar para a gente montar a prancha É, pronto, a gente vai coletando né, não vamos se entupir de referente né Aqui embaixo a cola, os canos de PVC que dão, a resistência tem que ter o cano de PVC dos dois lados Aqui embaixo está o cano também colado, então para vocês lembrarem na hora de fazer Depois cola o EVA com uma cola de montar Que é a cola de sapateiro Cola de sapateiro para fazer o colo E essa aqui é o outro tipo de colo também né Essa é a cola pancola, é expansiva É a mesma lá que a gente... Ah essa é a mesma? Colo as conexões, a gente lixa as garrafas né Você tem que sempre lixar, lixa sempre né, arranha bem ela porque ela é muito lisa Então a gente lixa por dentro aqui das conexões, passa cola e conecta, depois nunca mais sai né Então fica assim, a gente pode modelar do jeito que a gente quiser E qual é o tempo de... normalmente elas duram, essas pranches de cola? Olha eu tenho pra já com 5 anos É, então não deixa eu estando aqui Centenas de pessoas já usaram e a gente ainda continua Porque a garrafa pés dura mais de 300 A cola aqui fica mais... com o tempo vai gastando né A garrafa é mais resistente com a cola ainda A garrafa mais resistente com a cola Pra ver como isso aí faz mal pro meio efeito As garrafas a gente não sabe quantos anos dura né Mas ela já provavelmente dura mais de 300, 400 anos Então, né, a gente vai tá tirando essas garrafas do meio ambiente Transformando em uma ferramenta de esporte, lacer, diversão e de ensino aí também Com certeza Muito obrigado a essa... Estamos juntando... Obrigado a ver... Tchau Tchau